Música Seu amor me pegou, cê bateu tão forte Olá minha gente, sou Security Puppet E venho trazendo mais um vídeo aqui na capital acreana Isso mesmo, eu estou em Rio Branco, capital do Acre Vocês já sabem o que eu vim fazer aqui Exatamente Perturbar a paz dos moradores Olha lá, o Aladar Esse personagem marcou minha infância É uma pena que eu tenho que matar ele Mano, eu atirei sete vezes E a porra não morreu Até os dinossauros estão usando o hack E o bicho ainda faz barulho de porco Isso é surreal Interrompi o vídeo pra divulgar um canal Por favor pessoas, gostariam que vocês passassem no canal do meu mano O GamesBR Ele me pediu divulgação Acabei de perceber uma coisa hilária Esses lagartos grandes de barbatana Não gostam das músicas do Pablo Vittar Será que essa música afasta os Coelho Fizzis também? Ei gente Eu queria apresentar uma personagem que eu criei Ela tá aparecendo na Tuniball do vídeo É a Velociraptor-chan Oi Raptor Como vai a vida? Bom saber Ai vou eu Atrás da minha vingança contra o Iguanodonte Agora eu o mato Agora vai Agora vai Merda Os alienígenas estão roubando o meu dinossauro Onde é que o E.T. vim do espaço sideral Então pega no meu pau Pega no meu pau Vim do espaço sideral Pega no meu pau Agora eu entendi o porquê os alienígenas estão abduzindo dinossauros Inclusive o Iguanodonte que eu matei Malditos Eu já tô na cola dos magrelos ali Qualquer descuido e eles vão atrás de mim Me desculpe vir aqui desse jeito Me pedoe o traje de maluqueiro Porcaria de anúncio irritante Caralho Eu odeio essa garota do anúncio Eita Um Velociraptor Ah não Pera Isso não é um Velociraptor Mil desculpas moço Ah é Ele já morreu O Acre inteiro chora a perca de um Galiminus inocente Isso é um Velociraptor de verdade Tem um Velociraptor Tem um Velociraptor . . . . . . . . . Bom, ele tá respirando dentro d'água Eu não tô brincando quando digo que os dinossauros do Acre usam hack É isso que eu faço com hackers Hacker bom é hacker morto Encontrei um novo alvo Eu fiquei decepcionado com esse alossauro O alossauro tinha 4 metros de altura Mas o desse jogo é uma merda Cara, eu sou um merda, meu irmão Se existe uma definição maior pra merda O nome é Alossauro Seu comedor de ovo Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o Velociraptor Hacker Vai ser hacker na puta que pariu Lagarto bicudo Vacilão Mais um abatido pelo Security Puppet Vou até tirar uma foto pra posteridade Gostou dessa, Velociraptor Xan? Bom, vou ficando por aqui As aventuras no Acre foram bastante divertidas E comentem qual dinossauro vocês querem que eu casse na próxima Adeus Adeus